Bem-vindos a mais um chapéu do próximo programa de hoje Eu trouxe Ken Parker, edições 16 e 17 Que corresponde as edições 31, 32, 33 e 34 italianas Bem, aqui a gente já está mais ou menos na metade do que foi lançado do Ken Parker originalmente Antes de ser... depois ele ganhou outras edições, edições extras, especiais Voltou até mensal Então o número 16 quer dizer que a gente vai até 50 Então não está na metade da coleção Porém está mais ou menos na metade dessa primeira leva de histórias que o Ken Parker teve, que o Berardi escreveu E aqui a gente tem uma série de narrativas bem legais Bem, todo... eu me repito Eu gosto bastante do Ken Parker e todo o encadernado dele Traz narrativas muito interessantes, muito imersivas Às vezes com o Ken Parker, como protagonista, às vezes ele está lá só para conduzir a história Só para observar como leitor Mas aqui a gente tem um momento de virada bastante interessante E vou acabar, de certa forma, contando um spoiler Que ao finalizar a edição número 16, as edições 31 e 32 A gente tem um ponto de virada onde o Ken Parker Ele já completamente desgostoso com o que o exército promove, a violência que o exército promove Ele resolve não mais participar de ações do exército Ele obviamente não era mais soldado nessa época, mas ele trabalhava muitas vezes como um batedor Ajudando em algumas missões Só que as experiências que ele teve já há muito tempo E nessa edição, especialmente, elas foram levar o Ken Parker a decidir por Vamos tomar outra vida Eu não quero mais ser conivente ou ajudar, de certa forma, tudo o que está acontecendo Todos os ataques que estão ocorrendo Aqui a primeira história, a gente começa E uma é bem conectada com a outra Com o Colinas Sagradas O roteiro é do operário de Maurício Mantero E os desenhos do Bruno Marrafo A história começa, ela já vai direto ao ponto Falando que um tratado de 1868 Durante todo o século XIX, basicamente nos Estados Unidos A gente tem várias guerras, vários conflitos indígenas Conflitos com povos originários e os povos invasores dos estadunidenses Que tentam avançar cada vez mais Os colonos e o governo e empresários criam situações Para que os colonos avancem cada vez mais por territórios Para conquistar, seja pela caça, seja pelo minério principalmente Ou por outras questões, ou até mesmo a eliminação dessas populações Os vários conflitos que foram gerados com essas populações que já viviam no local Provocaram diversas guerras, guerras mesmo declaradas E algumas guerras resultaram em tratados que delimitavam reservas Esse local, esse território, não pode entrar nenhum branco Não pode ter nenhuma colônia acontecendo E muitas vezes os tratados, eles eram A maioria dos casos, os tratados, eles eram ignorados Às vezes pelo próprio governo Isso aconteceu pós, as pós-guerra civil Que foi abrindo, liberando mais Para que se procurasse ouro em territórios que foram inicialmente tratados como reserva Porque faltava, tipo, pós-guerra civil Houve um empobrecimento muito grande dos corpos do governo Ou às vezes vinham de empresários que queriam conquistar territórios Conquistar minas e tal E criavam situações É isso que a gente vai ver aqui E isso vai se passar principalmente na região do Wyoming Perto das Black Hills Que era uma reserva Seals Os Seals, eles tinham Como várias populações Eles tinham seus inimigos também De outros povos E é justamente ao manipular Essas outras populações Que as guerras Elas eram mais facilmente Desenvolvidas A história começa então com um ataque a uma diligência Teoricamente são Seals Nessa região do Wyoming Na cidade Era um vilarejo próximo Próximo à reserva Mais pra frente a gente descobre que na verdade Esses índios que estão atacando a diligência Estão matando várias pessoas na região Eles se vestem como os seus inimigos Mas na verdade são No caso específico Eles eram pros E tudo Todas as armas Eram parte de financiamento Vindo de Eram compradas ou vendidas muito barato Por empresários E os mineradores Forçassem contra os indígenas E declarasse guerra E forçasse inclusive O exército A entrar nesses conflitos A gente vai acompanhar essa trama A partir do Ken Parker Que vai ajudar a Anilomax Que está tentando encontrar o tio Que também é garimpeiro Estar por essas regiões E aí a gente vai Desenvolver Vai ver como que esses conflitos Eles se desenvolvem Tem uma participação especial Inclusive De um dos líderes mais conhecidos Que é o Toro Sentado Esse personagem O Toro Sentado Ele já participa Principalmente desse recorte histórico Que o Ken Parker Que essa edição do Ken Parker Está trabalhando E de outras publicações Seja a Tex Seja o Mágico Vento E aqui tem um texto bem legal Que o Jules Schneider faz Tentando resgatar Esses outros momentos possíveis A Hipopéia Tri Que agora Está sendo publicada Agora Mais uma vez Mais uma versão Mais de capa dura E tal Com uma versão semelhante Que a gente tem com o Ken Parker Pela editora Saikan Que é o História do Oeste A história seguinte Eu acho ela Eu gostei dessa história Mas eu achei a história seguinte Mais interessante Do ponto de vista De construção narrativa É o Berardi Com o Matero Mais uma vez Mas o Carl Ambrosini E o Ivo Milazzo Que fazem os desenhos Nesse caso O Ken Parker Ele está indo encontrar O General Custer Para funcionar Para exercer a função De batedor O General Custer Ele tinha saído Alguns dias antes Então foi um erro O burocrático Apesar Apesar dos relatos O General Custer Que o Ken Parker Tem do General Custer Trazendo Compondo um personagem Complexo Que foi essa figura Icônica da história Estadunidense Desde um grande general Desde um grande general Conquistador Esse roteiro A partir de relatos De histórias Do próprio General Custer Na biografia Que ele tinha feito Na época Antes da sua morte E outros biógrafos E notícias de jornal E relações E pesquisas históricas Que vão estudar Esse personagem histórico Então o Berardi Mantero Constrói um texto Bastante interessante Mostrando que Bem, a história Ela não tem Uma única perspectiva Ela vai ser construída A partir De diferentes visões De diferentes facetas De diferentes interpretações E aí a gente tem Uma construção E uma construção E desconstrução Desse grande ícone Para alguns E um grande Sanguinário Para outros Muito, muito interessante Gostei muito A lenda do general E a gente vai Para a edição 17 A edição 17 Eu acredito Que ela tenha Um desenvolvimento Mais Mais simples Ela não tem Essas pretensões Como foi A lenda do general Mas são igualmente Interessantes A gente começa Com o Milady Do Berardi Com o Trevisan Quem faz os desenhos Nessa segunda história Nessa história O Trevisan O Kim Parker Ele já tinha desistido De ser um Um batedor do exército Estava Tentando Entrar no ramo De Vender peles Bem Isso fica Por um tempinho Tem até Umas histórias legais Interessantes Nesse início Como Uma Reconstruções De memórias E tal Trabalhando com essa Com essa ideia Mas o coração Dessa Dessa narrativa Vai ser O Kim Parker Acompanhando a Bárbara Hutchton Scott Indo pro Canadá Inclusive ela quer Encontrar com o chefe Toro sentado Pra entrevistar ele Ela é uma repórter Mas uma nobre Inglesa Que trabalha Na jornalista Do The Times E que não entende Na verdade Como que funciona Esse mundo Esse mundo do ocidente Esse mundo estadunidense Que é bastante Bastante complexo Nas suas Nas suas relações E bastante difícil também Ela está vindo De um lugar Que tem todo um sistema Cultural próprio E que ela sabe Viver nele Pra um outro Que Bem Além de Questões culturais Diferentes Existe Toda uma região De conflito Bastante grande E ninguém vai se importar Se ela é nobre Se ela não é Coisas podem acontecer E o Kim Parker Ele vai Guiar Essa situação Outra coisa Bastante interessante É que Em paralelo Acaba desenvolvendo Com sutileza O próprio Kim Parker Colocando ele Em confronto Com a nobre Várias vezes Com essa reportagem Ela Tentando tirar Essa visão Idealizada Também Dos nativos Dos povos originários Ao mesmo tempo Que ele é seco Ele mesmo Entra nas suas Próprias Contradições E começa a refletir Sobre questões Que ele Que ele vive Que ele convive E um lado Da literatura Ele é apresentado A literatura O Kim Parker Ele já aprendeu A ler Ele mesmo Diz que já leu A bíblia E lê apenas Pequenas notícias Mas ao ter acesso A essa outra A uma base literária A uma outra Forma de escrita Ele começa A ter experiências Viver experiências Múltiplas De lugares Tempos diferentes Para desenvolver As próprias ideias Isso vai ser importante No desenvolvimento Do próprio Kim Parker Que nas próximas edições A gente vai Vai ver A história termina Com os Cavaleiros do Norte O Berardi E o Mantero Eles estão Juntos com o Bruno Marrafa Fazendo os Desenhos O Kim Parker Ele tinha ido Para o Canadá A gente tem Continuidade nisso Ele salva Um Acaba ajudando Um garoto Esse garoto Garoto Deve ter seus 20 anos de idade Ele vive a vida Com golpes No jogo É preso E aí o que acontece É que esse Esse jovem Que é o Hawkins Ele na prisão Enquanto Kim Parker Tenta pagar Tenta livrar o garoto Da prisão Porque ele não cometeu Nenhum crime Real Enquanto ele tenta Buscar Pagar recompensa E tal O Hawkins Ele tem contato Com dois Outros prisioneiros E aí Aquela ideia Que a gente Vem É uma discussão Bem grande Que a gente tem No sistema prisional E aqui o Kim Parker Mostra um pouco disso Das influências De colocar pessoas De diferentes níveis De periculosidade Na mesma Numa prisão Porque você vai Prender alguém Que não necessariamente Cometeu crime É uma contravenção Ou é um crime De nenhuma periculosidade Como um furto de comida Que pessoas Acabam roubando Roubo É com violência Furto É sem violência Um batedor de carteira Por exemplo Alguém que leva Entra no supermercado Começa A levar algumas Comida Bebida e tal E tenta sair Sem pagar Esse furto Obviamente Causa prejuízo Para o dono Do estabelecimento Mas é um furto Que é derivado De uma questão social Uma questão de fome Ou mesmo Pessoas Que são Que usam Determinados tipos de droga Como maconha E tal Que atualmente Está sendo Essa discussão De descriminalização Ou um acirramento Da criminalização A partir do momento Que você começa A prender Várias pessoas Por porte De um Dois Cigarros De maconha Que não caracteriza Obviamente Como tráfico Você começa A colocar Essas pessoas Em contato Com traficantes Que vivem Mesmo Desse Tem esse Ofício Como Vida Nesse caso São duas pessoas Começam a influenciar E começam a falar Meu Você vai Você foi preso E agora Você vai ter Essa vida Para sempre Não tem como Você sair disso Você vai estar Sempre marcado Até convencer O carinha A ajudar Na fuga O que a gente vai acompanhar É justamente Essa O Ken Parker E um policial Da cavalaria Lá Dos Cavaleiros do Norte Esqueci o nome Da Casacas Vermelhas Eles vão atrás Desses três Desses três criminosos E a gente vai vendo Cada vez mais Uma escalada Na violência Dos três personagens E é justamente Uma discussão Realmente Do sistema carcerário Para que serve O sistema carcerário Para que serve A prisão Ela serve Para isolar A pessoa Ou para tentar Recolocar ela Na sociedade Por que você vai Prender pessoas Que não cometeram Crimes Como assassinatos Como realmente Tráficos Roubos A mão armada Praticaram violência Extrema Junto Por que você vai juntar Essas pessoas O que isso pode acarretar Bom São questões Que o Ken Parker Tenta Pontuar Tenta trabalhar Na sua Narrativa Que o Berardi O Mantero Tenta trabalhar Na sua narrativa Bem Toda essa trajetória Do Ken Parker Ela é Muito Tentar Discutir Questões Da violência De um De um mundo Violento Mas Qual é Como que esse mundo Se torna violento Por que que ele se torna violento E trazendo Questões contemporâneas Obviamente Num personagem Que tenta ser O máximo Pacifista Enfim Esse foi As edições 16 e 17 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo A gente tem o canal A gente tem o chapéu No chapéu do preço Facebook No Instagram No arroba Preço Gáudio Fala sobre filmes e séries Tem o Lick da Almos Que me ajuda bastante A trazer coisas novas A trazer coisas diferentes E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast O dia Amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura o Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então comentem sobre quem parca A gente conversa pelos comentários Até mais E bons quadrinhos